Fala galerinha, tô trazendo mais um vídeo aqui de Minecraft E aí galera, lembra de mim, o Victor Games Escreve no canal, por favor Eu tô com 23 inscritos Eu bati a minha meta de 20, agora vamos bater a meta de 50 Não, 50 inscritos Vamos lá Aê Eu não tô com aquela minha antiga Skin porque Eu abaixei, eu tinha pagado Minecraft Aí eu abaixei novamente Me ajuda a quebrar aqui Ô Victor Essa casa aí vai ser sua Essa daqui, né, porque antigamente era minha Essa daí é do Luiz A minha que eu tô usando agora vai ser sua Essa daqui antes era minha Então aquela grandona vai ser do Luiz Não, é minha A minha sai Me ajuda a quebrar, meu Deus Ah, pra mim essa casa aqui é doida É verdade, deixa eu ir, deixa eu ir É minha casa Mas eu não tenho doida É minha casa não Vai ser sua Mas as coisas, os meus móveis vão mudar tudo Não, vai tomando tudo A armadura vai ficar aqui comigo Ah, vai Ah, vai mesmo Você tá falando que ela vai Galera, quando eu quebrar isso daqui eu volto Vou começar Galera, começamos aqui de novo Aqui nós vai fazer Aqui um percurso que eu vou até colocar no hard aqui Nós vai jogar no hard Porque a gente é blindão Nós vai jogar no hard aqui Blindão, blindão Não, tá vendo, se eu vou pegar essa daqui pra você Você vai ficar com duas Ai, então tá, então tá Falou Ai, minha sumirinha Eu tô aqui Gigi Ô, Vitor, eu vou precisar disso daqui, ó Dessas pedras aqui, ó É pra pegar Ô, gente, eu vou fazer O gente do YouTube Eu vou fazer uma nova casa aqui É, eu vou fazer uma nova casa Não é nada aqui Ó, essa casa aqui é minha, hein Eu vou começar o formato depois Esse aqui Ah, essa aqui Deixa eu ver Vem aqui Então, vamos ver se é sua Vamos, vamos Ó, uma Não, não quero não Não quero não É Não, peraí Silêncio, gente Eu tô tentando Ô, tô tentando fazer a casa Deixa eu ver Dois Três Quatro Cinco Pode Ah, então eu vou fazer, tá Vou fazer Um, dois Três Quatro Cinco Aqui Um, dois Três Quatro Cinco Aqui Um, dois Três Quatro Ah, é verdade Vocês não vão ver Cinco aqui Não É um baúzinho Eu lembro desse baú, gente Do céu Primeiro baú que nós colocamos É, esse baú é velho Depois começa Vamos fazer um ritual aqui Vamos colocar um monte de coisa Que nem Esse baú é muito velho Velho Esse baú é muito velho Aqui é meio que uma réplica Esse baú é muito velho Velho É, é muito velho Tipo Velho, velho Mas o Dudu falou assim Esse baú é muito velho Velho Não, é sério Ele é muito velho Gente, eu não sou do Sou cadu É, cadu Esqueci Sou a mula Quem esquece Meu nome é burro O melhor Não merece Ope, lembra Da nossa plantação É Ô, aquela plantação Era muito zoada Mas era lá pro lado Lá pro outro lado Que eu mudei Ficou muito melhor Vamos fazer aquela Grande plantação Lembra? Uhum Tô plantando Eu tô plantando aqui Aquela grande Nem tô falando Ah, eu vou plantar uma carne ali Vamos ver Não dá pra ver Não tem direito Eu tô falando nada Não tem mesmo não Velho, não fica Tá de noite Mas eu não tô vendo Mob nenhum na terra Olha Tô nem aí Mas eu coloquei aí No hard Meu Deus Eu queria plantar a carne Cala Quem é o Jag? Que planta carne Eu O Vitor Velho, quando aparecer mob É que nós volta Tô gravando Dá de boas Três, quatro Voltei aqui Aí, eu tô terminando de fazer Um, dois, três Quatro, cinco Aqui Um, dois, três Quatro Aqui Me dá uma nova espada Não O árvore não É cadu Dois, três, quatro Um, dois, três Matemática Eu vou me matar Deixa ele voltar E eu errei aqui Foi mal, galera O vídeo vai ser meio que uma réplica aqui Que eu, eu, o Victor Games fez A primeira casa que a gente fez foi essa daqui Aquela lá que eu não terminei Eu não vou terminar até hoje Quem vai terminar é o senhor Luiz Por que eu? Porque ele é meu empregado Porque você quis a casa pra você Qual casa? Quatro, cinco É, mas eu não vou deixar Sabe o que ele vai fazer? Sim Ele vai conseguir pra mim Porque ele é meu empregado Senão eu mato ele Porque eu tenho duas espadas Mão fortuna Duas espadas Mão fortuna Mas o senhor Eduardo Descobri de onde eu peguei E eu sei que eu já sei De que pegou Peraí Um, dois Ah, é aqui O Steve morreu com um zumbi pigma Que legal Eu, por que? Nossa, velho Mas eu não entreguei no coisa, hein Velho, agora eu vou precisar de Dark Oakwood Dark Oakwood Galera, eu vou ter que acabar o vídeo Foi mal, aí Tá tendo uma percepção ali Peraí, falou Fui Pode gritar Fui Fui